Fala galera, eu estou aqui com o Rookie, o melhor jogador do mundo atualmente na minha opinião, né, e o cara está simplesmente esmagando todo mundo aqui, a IG está 6-0 atualmente no MSI, a gente já bateu um papinho. So, first of all, thank you for talking with me here. Rookie, everyone, my first question is like, do you feel this IG team maybe can be the best team ever? Não é uma coisa muito importante não é porque eu estou fazendo fazer minhas, ontem o Hollywood. Então, se eu Арte fazer minhas de sotaque mudanças, é important que podemos fazer minhas condições. Mas, foi difícil aqui para o Jey anticórdo é demais, porque não é muito difícil. Eu acho que todos os homens, mesmo que a gente vai conseguir um bom desafio, mas também não é importante dizer que amanhã a gente ainda é muito forte. Então vocês ontem contra SKT na última semana, em um 50 minutos de jogo, isso foi louco, e vocês têm o outro lado de Faker. Como é isso? Você e o Faker? Como você vê ele como um inimigo? Como é agora? Um, eu fiz muitas vezes, porque em frente ao Faker, ele ainda tem muita pressão, ele tem muita pressão, ele não tem muita pressão, mas ele sempre, ele sempre, ele sempre, um, 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 dois, um, dois, que é a cobertura do Mais Esportes. Sou rookie. Obrigado. Obrigado. Lembrando também que o Mais Esportes é patrocinado pela Betway, beleza? Então se você quiser apostar em jogos da LCK, Major CSGO, CBLOL, LCS, por aí vai. Então se você tiver mais de 8 anos, já entre aí no link que está na descrição desse vídeo e com esse link, além de estar ajudando aqui o Mais Esportes a continuar trazendo conteúdo, você também vai ter o seu saldo dobrado. E não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal, deixa o like nesse vídeo, mete o dedo no like aí e também ativa aquele sininho para você ficar por dentro de tudo que rola no universo dos esportes. E aí